Se você tomou coragem, resolveu construir ou tá aí apertado naquela reforma, vem pra vilagem. Eles tem tudo que você tá precisando aqui na linha de acabamento, pisos, revestimentos, esquadrias. Janelas, portas, louças, metade, banheira, tudo. Olha, com atendimento diferenciado e financiamento da loja. Isso, em seis vezes com cheque, direto ou até em quinze vezes pela financeira. Não, até quinze vezes com a financeira, mas direto com a loja em seis vezes. Seis vezes. Tá legal, sem burocracia, Marcelo. Sem burocracia, à vista, dez por cento. Olha, as melhores marcas, e vou começar aqui com esquadrias da Edel. Perfeito. Vou mostrar o que, Marcelo? Vamos lá, eu tô ofertando vitrula de alumínio, sessenta por quarenta, seis de quatro e quarenta. Seis de quatro e quarenta, agora tem a linha completa da Edel, certo? Linha completa, com vidro, a ciência técnica, completa. Legal, só um exemplo, tá, pra você. Agora, vem pra cá, olha. Aqui, bloco de vidro, é importado esse, né, Marcelo? É isso, importado pela FICMOL. Precinho. Vamos lá. Seis de? Seis de setenta e cinco centavos. Cada um. Cada um. Tá legal, você vê que fica barato mesmo, né? Vira pra cá, vai te mostrar, olha. Massa corrida. Essa é da Coral. Coral, lata com dezoito litros. Capricha, Marcelo. Capricha, vamos lá. Seis de três e oitenta e cinco. Seis de três e oitenta e cinco? Seis de três e oitenta e cinco. Deixa eu ver se tá certo, você falou assim meio na dúvida, deixa eu ver. Seis de três e oitenta e cinco, tá certo. Tá perfeito. Legal. Aqui, olha, kit pra banheiro. São cinco peças, né, Marcelo? Cinco peças, exato. Esse é da marca? Pristil. E o precinho? Seis de quatro e noventa. Seis de quatro e noventa. Agora, tem muito mais pra você aqui. Você tem que conferir de segunda a sexta, às oito e dezenove, e no sábado, às oito até às dezesseis horas. Domingo, você vai descansar? Vai fazer uma bolinha, né? Domingo, lógico. Legal. Avenida João Batista, quatrocentos, no centro de Osasco. Telefone é sete zero um. Zero sete sete sete. Sete zero um. Zero sete sete sete. Vilagem, vem. 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 Vem.